Tua luz brilhou na escuridão Do meu entendimento me revelou Quem Tu és em mim e quem eu sou em Ti Amado e salvado Os meus olhos foram abertos E eu vi o Teu amor por mim na cruz E ali eu recebi o Teu perdão E ali eu encontrei o Teu favor E ali eu recebi a vida abundante E ali o Teu amor me alcanço E ali eu recebi o Teu perdão E ali eu encontrei o Teu favor E ali eu recebi a vida abundante E ali o Teu amor me alcanço Viverei para te adorar Todos os dias Viverei para te adorar Hoje e pra sempre Hoje e pra sempre Viverei Hoje e pra sempre Hoje e pra sempre E ali eu recebi o Teu amor me alcanço E ali eu recebi o Teu amor me alcanço